Bom dia, bom dia, vem comigo tomar um café, vem comigo tomar um chá, vem comigo tomar uma água fluidificada da Rá, vem comigo para mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, onde nós estaremos hoje questionando o baralho cigano. Essa pessoinha maravilhosa ainda lembra de nós e quando ela lembra, o que ela sente, o que acontece dentro dela. Mas antes, eu quero agradecer o Frank Menezes pelo apoio no trabalho de todos os dias. Quero agradecer também a Dani da Receitas de Amor pelas maravilhosas receitas que ela postou e que tem postado, dando sempre aquele incentivo, principalmente aos autistas, às pérgias, que tem uma certa dificuldade, um déficit de concentração nas coisas menos interessantes da vida, dentro delas a cozinha. Então, a Dani fez esse canal para deixar como herança para a filha dela. Mas todos nós podemos usufruir, eu sempre recomendo ele, por exemplo, meu filho mais novo, é autista, ele faz um curso, ele... O Asperger, eles são pessoas diferentes, porque eles têm um equilíbrio de conhecimento elevadíssimo. São pessoas incríveis na profissão deles, dentro deles nós podemos citar os maiores nomes, Freud, atualmente Bill Gates, né? Alguns dos exemplos que eu estou dizendo, inclusive o pai dos meus filhos, que hoje é um cientista renomado, está entre os cinco cientistas mais importantes do momento da história, e meu filho mais novo também, que está terminando a universidade ano que vem, e a profissão que ele escolheu é uma das mais difíceis do mundo. Eles são incrivelmente inteligentes, mas têm uma dificuldade de concentrar-se nas coisas simples. Às vezes eu brigo com meu filho, eu falo, filho, se eu deixar uma panela com água para você esquentar, você vai queimar água? Porque isso para eles não é interessante, não é por maldade, é um distúrbio funcional do cérebro. É o conhecido autista com síndrome Asperger. E a Dani faz esse trabalho muito bonito, onde ela faz as receitas de um modo muito simplificado, justamente para que eles possam se virar na cozinha. Porque se você colocar lá, no café solúvel vai uma colher de café, duas colheres, uma colher de açúcar e água, eles são capazes de colocar um tantinho d'água, uma colher grande de açúcar e outra bem maior ainda de café, e saiu um creme. Porque eles não têm, eles são diferentes que nós, de nós. Não é que eles são, eles não têm esse... Para eles, eles são focados na profissão deles, no interesse deles. São pessoas incrivelmente inteligentes, mas nas pequenas coisas eles se perdem. Então, Dani, muito obrigada por esse canal que você criou com tanto carinho, que eu sei que é de tua forma consciente, deixando como herança para tua filha, que também sofre, sofre não, é o sintoma de um distúrbio que ela tem. Que Deus te abençoe, menina. E a nós cabe apenas apoiá-la, não é verdade? Eu também quero recomendar o canal da Cris Conká, da Energia Celc, uma pessoa incrível, que tem uma energia maravilhosa. Ela traz meditações incríveis, eu vou também deixar o link aqui embaixo. E a Vivi Guedes, da música italiana. Obrigada pelo carinho de vocês nas nossas vidas. Eu vou baixar a câmera e juntos nós vamos fazer uma oração de cura, onde a nossa fé é tão forte que nós já viemos agradecendo, porque nós sabemos que no astral nós já estamos curados de toda a dor física, psicológica, emocional e espiritual. Que Deus te abençoe. E depois a gente vai perguntar, então, essa pessoa ainda lembra de mim? E se lembra de que forma? Bora lá. Eu agradeço a cura do meu corpo físico e espiritual, onde as feridas foram sanadas e transformadas em cicatrizes, para que eu sempre as vejo como triunfo sobre uma situação. Eu vejo essas cicatrizes como medalhas de um guerreiro que voltou da batalha vivo e vivo quer estar. Eu agradeço a todos os seres espirituais de luz que me apoiam e me guiam nesse processo de evolução e que, estando nessa terra, posso experimentar essa vida única e bela. Eu agradeço a meu Deus Todo-Poderoso, fonte criadora de tudo e de todos, porque o seu infinito amor colocou pessoas, anjos, arcanjos, minha ancestralidade para me acompanhar nessa jornada, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Com a minha cura física, emocional e espiritual, eu posso voltar meus olhos para outra pessoa. Com a minha cura, eu posso auxiliá-los na sua cura. Só posso ajudar ao outro se tirar primeiro o espinho da minha carne, sanar a dor e cicatrizar o ferimento, seja ele físico ou espiritual. Assim, me coloco em igualdade com o meu próximo, entendendo o processo. Eu agradeço o sentir e pulsar do meu coração livre e curado. Eu agradeço o meu corpo perfeito, com todas as imperfeições aos meus olhos possam estar. Eu agradeço ao meu espírito guerreiro que se comprometeu a me guiar nessa estrada de vida e renascimento. Eu agradeço a minha alma que, com seu propósito firme, me fez caminhar e seguir em frente, sendo o amor como o lema latente da minha vibração. Eu agradeço ao meu anjo da guarda, que sempre se mostrou em todos os momentos da minha jornada, seja na forma de amigos, seja na forma de família ou na forma de atribulações, para que eu aprendesse e me curasse. Eu agradeço ao colo dado pelos arcanjos, a minha alma, que quando cansada não podia mais caminhar. Mas eu sei que eu estava nos braços do Senhor Deus, que me carregava quando eu não podia mais andar. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a fonte criadora de tudo nesse universo, pois sou parte do todo e do todos somos um. Por ter o privilégio de me curar, entender, crescer e transmutar tudo o que a minha alma se propôs a fazer. Sou a centelha de vida do Criador. Sou sua criação de saúde física, mental e espiritual. E assim eu manifesto na minha vida, nessa terra, nesse momento, a cura total do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Assim decretado está. Amém. Então vamos à nossa tiragem. Essa pessoa ainda lembra de nós? Se lembra o que acontece? O que ela lembra? Como ela lembra de nós? Bora lá. Vamos ver se ainda existe alguma conexão entre as energias de vocês. Cigana Esmeralda, Cigana do amor e Dona Maria Padilha. Vamos ver se essa pessoa ainda lembra de nós e se sim, como ela lembra de nós. Vamos ver se ainda tem alguma ligação de almas de vocês dois. Vamos ver se ainda tem alguma conexão entre as energias de vocês dois. E a gente vai trazer aí uma mensagem final para esse deck. Vou separar o terceiro deck. Dona Maria Padilha, o segundo deck, a Cigana do amor. Nós vamos começar com o primeiro deck, a Cigana Esmeralda. Vamos ver se essa pessoa ainda lembra de nós e como ela lembra de nós. E para você que escolheu o anjo de cristal, a energia que ainda tem entre vocês dois é a energia da responsabilidade, da disciplina, da emancipação, da confiança e do preencher, do cuidar. Existe ainda uma preocupação, tudo isso você vê que a plantinha é segurada com muito amor, com muito cuidado. Então essa pessoa, entre vocês dois, ainda existe a energia de um querer proteger, cuidar o outro, tá? Uma energia de responsabilidade com o outro. Então é claro que ainda existe essa preocupação. Essa pessoa, ela se preocupa com o teu bem-estar ainda. Por mais que vocês talvez não estejam juntos, mas existe uma preocupação de cuidados com relação à tua pessoa, por parte desta pessoa. A questão de almas, apenas uma palavra consegue mostrar o todo que tem aqui. Todo é essa palavra. É uma palavra que diz tudo. Cuidado, emoção, carinho, amor. Aqui fala-se, vamos ver o que é o significado. A tua alma gêmea e você mesmo formam um todo inseparável. Não existe como ser apenas um ou ser dois. Vocês são um todo. Então por ter essa ligação do todo entre vocês dois, existe esse cuidado. Aqui tem uma ligação muito forte ainda, tá? Então é óbvio que essa pessoa pensa em vocês. Digamos que está... Vamos aí voltar um pouco a passado, tá? Estava aí nas nossas portas essa pandemia do corona. Hoje a pandemia, hoje está sendo uma epidemia, mas tem tudo para se transformar a pandemia da doença e do vírus do macaco, né? O que que acontece? Essa pessoa imediatamente, ela se preocupa com você. Ela pensa em te proteger. Ou todos os perigos que a humanidade, que o mundo oferece, você é uma preocupação. Ela tem uma preocupação com relação a você. Vamos ver o que a Esmeralda diz. Vamos ver se a Esmeralda confirma que essa pessoa pensa em nós. E vamos ver como, então, através do baralho, ela pensa em nós. O livro está fechado, porém existe um marcador de páginas. Vocês podem estar afastados, mas o livro pode se abrir para um novo. Existe uma ligação permanente, insolúvel entre vocês. A árvore, olha só, o buquê. Tem algo de uma vida passada, um compromisso que vocês selaram, que essa pessoa irá cuidar de vocês para toda a vida. Essa pessoa ainda pensa em vocês, com certeza. Pensa com muita alegria, com muita responsabilidade e com o desejo incrível de ainda um dia formar uma família. Uma criança, uma casa e uma mulher. Querer construir. Essa pessoa, ela traz um sentimento tão bonito que quando ela lembra de vocês, ela logo se imagina cuidando da família dela. Sendo vocês a família. Você e a pessoa, juntos uma família. Mas eu já não posso mais ter filhos, nem ela, nem ele, enfim. Não faz mal. Família é aquilo que agrega. Sobrinhos, netos, enfim, não importa. O desejo, quando essa pessoa pensa em vocês, ela lembra com muita alegria. Ela lembra de algo que vocês talvez já viveram nesta vida ou pretendem viver. Sonhos que vocês têm, que vocês trazem de vidas anteriores. O desejo de cuidar, de agregar, de ter uma família em comum, tá? É assim que essa pessoa lembra de vocês. A mulher, ela se repete. Os peixes. Essa pessoa pensa o quanto ela prosperou ao teu lado. O quanto foi bom ter você na companhia. O quanto você fez bem. Seja como amizade ou como amor. Marido, namorado, amante. Ela sente saudades desses momentos prósperos. Essa pessoa, ela guarda ainda um sentimento. E esse sentimento se fortifica com o passar dos tempos. Tanto que ela te observa. É como se ela estivesse ali cuidando você com algo que não quer que quebre, que cuide. Essa pessoa fica muito feliz quando pensa em vocês. E o grande desejo de dar notícias, de entrar em contato. O chicote. A aliança se repete. O compromisso de proteger o outro. Porém, uma tristeza toma conta. Talvez vocês não estarem juntos ou não. Ela tenta te preservar de todas as tristezas. É assim que essa pessoa pensa em você. Em te proteger. Aqui você pode fazer um exercício de perdão. Um exercício de gratidão. Eu vou pôr o link do Roponopono, por exemplo. Para que haja um perdão de algo que algum dia aconteceu. Para que vocês possam seguir. Porque tem muito amor aqui. E tem muito querer proteger o outro. E isso é muito, muito bonito. Vamos ver a mensagem final. Aqui tem a proteção do anjo da paixão. Do amor. Mas também da paz. Paz, amor e paixão. É o anjo que protege vocês. Então, a mensagem aqui é. Eu te desejo muito. Mas eu quero estar em paz. Eu quero proteger. Eu quero cuidar. É essa lembrança que vem. Ok? Que Deus abençoe a todos. Que o povo cigano nos bendiga. Nós vamos ao segundo deck. O deck da cigana do amor. Gratidão à cigana esmeralda. Segundo deck. O deck cigana do amor. Para você que escolheu a pedra do sol. A energia entre você e essa pessoa. É a energia da autoconfiança. Do amor próprio. E do infinito. Mas também. Do se autovalorizar. Como eu vou traduzir esta palavra. Para chegar mais próximo. Do empoderamento. Né? Do estar empoderado. Do se valorizar. Essa pessoa talvez tenha se sentido um pouco humilhada. Um pouco. Faltou para essa pessoa. Essa autoconfiança. Então. Ela não se sente talvez segura. Quando ela pensa em você. Ela pensa. Ela lembra. E ela pensa. Ah vai ver que foi muito pouco na vida dessa pessoa. Nunca vou poder dar. Para ele ou para ela. Tudo aquilo que é de merecimento dele ou dela. Blá 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 blá. Então aqui. Eu vou trazer um exercício. De lei de atração. Onde. Até deixa eu anotar um aqui. Que eu acho muito importante. Aqui seria mais algo. De gratidão. Por tudo. Para que essa pessoa consiga sentir. Essa energia. Do quanto vocês foram gratos. São gratos. Por essa pessoa estar na vida de vocês. Onde a gente agradece a Deus. Por tudo. Por exatamente tudo. Pelas pessoas que estiveram nessa vida. Para que ela possa sentir. E sentir. Que na verdade. E você. Ela é muito importante para você. Que ela tenha essa autoconfiança. Tá. Então. O exercício. De gratidão. A oração de gratidão. Por exatamente tudo. Que Deus nos deu. Inclusive essa pessoa. E é importante que você veja. O vídeo de indicação. Né. O que que essa pessoa. Talvez queira que você saiba. Na vida. Através de você. Certo? Aqui fala. Que a alma de vocês. A ligação. Ainda é infinita. Significa. Eu te amo. Além de todas as forças. Existe um amor. Incrível. Mas. Como eu já disse. Essa pessoa. Ela provavelmente. Se afasta. E tem medo. De se reaproximar. Por. Se sentir. Inferior. A você. Para que ela. Sinta essa energia. De que não é nada disso. Eu peço a você. Que faça. A oração. Da gratidão. Uma gratidão. Poderosa. Uma oração. De amor. Puro. Para que ela. Se sinta. Amada. Faça essa oração. Pensando. Entregando. A Deus. Os sentimentos. Por essa pessoa. Tá? E deixe isso. Trabalhar. Na mente de vocês. O exercício. De lei da atração. Também sempre. É muito forte. A pessoa. Vai te desejar. Tanto. Tanta força. De uma forma. Tão ardente. Que ela vai acabar. Entendendo. Que isso. Não é só dela. Você também. A quer assim. Vamos ver. Então. Se essa pessoa. Ainda lembra. Essa aqui. Com certeza. Que eu sinto. Sofrimento. Por parte. Desta pessoa. Carta da carta. E o buquê. Você tem um significado. Incrível. Você deve ser uma pessoa. Muito linda. Deve ter algo. Muito especial. Para que essa pessoa. Tenha medo. Não confie no poder dela. Com relação a você. Essa é a mensagem. Que a própria cigana da estrada. Cigana do amor. Manda lhe dizer. Os caminhos de vocês. Olha. Essa pessoa virá. Aos caminhos de vocês. Tem mensagem. Chegando aqui. Pode ter certeza. Chega. E chega rápido. Vocês saberão. Alguma coisa. Essa pessoa estará. Procurando vocês. Faça. Essas orações. Que eu disse. E faz. E isso. Fará com essa pessoa. Com que essa pessoa. Se sinta mais autoconfiante. Ela vai perceber. O quanto. Ela quer estar com você. Essa pessoa. Ela. Quando lembra de vocês. Quando pensa em vocês. Ela pensa. Não lamentar. O porquê. Não tem. Não está com você. Ela. Entende. Que o que ela. Tudo o que ela quer. É ter um compromisso. Tá. Mas talvez. Para alguns também. Pode significar. Que aqui já existe. Uma outra pessoa. Que talvez. Você tenha uma outra pessoa. Né. Ou que existem outros pretendentes. Em na tua vida. Que são muito melhores. Que ele. Ou que ela. E isso. A deixa com medo. De se reaproximar. Por isso. Mais uma vez. Eu te peço. Faça. A. A oração. De gratidão. Agradecendo a Deus. Por tudo. Incluindo. Nesse tudo. Essa pessoa. Na tua vida. Tá. É muito. 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 Importante. Essa pessoa. Pensa muito. E. A espiritualidade. Manda lhe dizer. Que logo. Logo. Você terá notícias. Dele ou dela. Essa pessoa. Ó. A espiritualidade. É quem manda avisar. A mensagem espiritual. Principal. É que existe. Um amor infinito. Entre vocês dois. É um amor de almas. Muito forte. Uma conexão. Que ainda está. Nos caminhos de vocês. Aqui. Vocês têm o livre-arbítrio. Desse poder. Na mão. O cavaleiro. Essa pessoa. Essa conexão. De vocês. Quando você. Fizer essa pessoa. Sentir. Através das vibrações. De amor. O teu amor. Por ela. E o quanto você. A acha. Também. Poderoso. Lindo. Maravilhoso. Ela. Estará voltando. Para os teus caminhos. E sim. Essa pessoa. Ela. Pensa. Muito em vocês. E. Ela. Pretende. Um dia. Voltar. Vocês dois. São duas almas. Que se completam. Um homem. Que não te tira do olhar. E uma mulher. Que espera. Com amor. Que tiragem. Incrível. Vamos a mensagem final. Demonstre amor. Demonstre calor. Presenteie o outro. Com todo o seu sentimento. Olha. Essa pessoa. Realmente. Precisa ter. Autoconfiança. Nela. Acreditar. Que ela. É capaz. De corresponder. Aquilo que você. Tanto deseja. Na vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu aceito. Eu mereço. E eu agradeço. Optia. Nós vamos ao terceiro deck. Dona Maria Padilha. O que Dona Maria Padilha. Quer nos mostrar. Dona Maria Padilha. No terceiro deck. No terceiro deck. Com a Pedra do Fogo. Pedra do Fogo. Bem aí. Na energia. Da criatividade. Das fantasias. A expressão. A originalidade. E a paixão. Olha. O explodir de sentimentos. Desta pessoa. Esta pessoa. Quando pensa em vocês. É uma misturança. Misturança. De emoções. É um desejo de vir. Mas eu não vou. E eu quero ir. Eu preciso. A adrenalina vai a mil. Tá? Tudo junto. E misturado. O que vocês. Despertam. Nesta pessoa. Quando ela lembra. De vocês. Na alma. É uma questão de tempo. E logo. Você estará. Cara a cara. Com esta alma. Amiga. Parceira. Gêmea. Que. Está aí. Esta pessoa. Que você pensou. Se ela ainda lembra de vocês. Vocês têm uma conexão de alma. E ela diz. Que ainda é uma questão de tempo. O amor dela por vocês. É infinito. Vocês mexem. De mil e quinhentas formas diferentes. Com as energias dessa pessoa. É uma explosão energética. De alegria. De prazer. De desejo. De mágoa. De tristeza. De alegria. De querer vir. De não ir. Enfim. Mas. Que esconde. Um sentimento muito forte. De verdade. De novo. De gavos. De l�. De novo. De novo. De novo. pensa em vocês. E ela sofre? Chicote? Mostra as emoções fortes. Chicote a lua? Uau, uau, uau. Tome cuidado. Não sei se por acaso é você que está fazendo exercícios de lei da atração, oração, alguma coisa, está muito presente nessa energia, então estará atraindo essa pessoa. Caso não tenha sido você, tome cuidado que energias negativas podem estar atuando aqui. Essa pessoa lembra de vocês com sofrimento, mas também com alegria. Com tristeza, alegria, tristeza, fim, querer renovar. é uma pessoa, vocês causam muita confusão na mente dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai estar mandando notícias para vocês. Essa pessoa, como ela pensa em vocês, um milhão de turbulências. mas também com muito amor e muita alegria. Continue acreditando que a tua fé tudo pode transformar. Um exercício de lei de atração aqui vai muito forte, porque se vai abrandar os sentimentos de dor, você vai apenas fazer essa pessoa te querer. Vai emergir o subconsciente para o consciente e essa pessoa vai estar se sentindo muito atraída por você. Porque o que ela sente é inexplicável. O sentimento é incrível, mas uma confusão, sabe aquela vontade de torcer o pescoço, mas também de abraçar e de acarinhar. É isso que vocês espertam nessa pessoa. Eu creio que aqui é algo um pouco recente ainda, tá? Esse afastamento não é de muito tempo, porque mistura muito os sentimentos ainda. Digamos assim, a a fogueira não baixou ainda. Deixa a fogueira acalmar, como é que é? Deixa 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 o fogo acalmar, aqui ainda não acalmou não, e nem sei se vai acalmar tão cedo. então atraia pra você, reze coisas bonitas, faça uma oração ao amor, enfim, tá? Porque essa pessoa, sim, pensa em vocês e voltará pra vocês. Porém, é um pouco lento. Existe um turbilhão de emoções ainda em jogar. Existe muito amor também. Existe aquela coisa como diz aqui, confronto de almas gêmeas. Existe essa conexão de almas. Talvez essa pessoa aqui, como são milhares de pessoas, eu posso dizer, essa pessoa e você tiveram um término recente, ou é uma pessoa que acabou se envolvendo com uma terceira pessoa, ou você se envolveu com uma outra pessoa, e essa pessoa, né? Porém, qualquer situação que possa ter acontecido aqui, será cortada. E o corte entre vocês também é temporário. Os problemas serão eliminados. essa pessoa, não tenha dúvida, ela vai estar aí te procurando, o que acontece com ela, como eu já disse, é um turbilhão de sentimentos e de emoções. olhe bem para dentro de você. Só você sabe o segredo que guarda o que pode ter prejudicado este amor. Acredite, agradeça a Deus e tudo vai estar se resolvendo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz. Tchau!